Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o programa Trabalho Seguro no Ambiente Rural. O programa Trabalho Seguro é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com diversas instituições públicas e privadas e tem como objetivo a formulação e a execução de ações voltadas para a prevenção dos acidentes de trabalho. Esse ano o programa Trabalho Seguro está abordando a segurança do trabalho no meio rural. E para falar mais sobre o programa Trabalho Seguro, nós temos como convidados o juiz do trabalho e coordenador do programa Trabalho Seguro no Ceará, Carlos Alberto Trindade Rebonato e o gerente da agência do INSS Fortaleza Sul, Antônio Francis Mar Lucena Lopes. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o programa Trabalho Seguro. O primeiro seminário regional Trabalho Seguro no Ambiente Rural é organizado pela Justiça do Trabalho do Ceará e deve reunir trabalhadores rurais, sindicalistas, advogados e estudantes com o objetivo de discutir temas relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores do campo. O principal objetivo do evento é contribuir para a diminuição do número de acidentes no campo. O uso de agrotóxicos, por exemplo, é um dos fatores que favorecem para o aparecimento de doenças que comprometem a saúde do trabalhador no meio rural. O Tribunal do Trabalho não só faz julgar ações. O Tribunal do Trabalho também tem como norma, como norte, tentar minorar a situação dos trabalhadores. Então, você vê aqui, ali na chapada do Apodi, 99% dos trabalhadores lido com agrotóxico. E o mais alarmante de tudo isso é que 30% desse pessoal tem doenças graves, inclusive caminhando para o câncer. Então, não só os órgãos de fiscalização devem combater isso, mas o Tribunal do Trabalho também está dando a parte dele, por intermédio da sua presidência, seu setor de trabalho seguro. Bom, doutor Ribonato, queria começar falando sobre a temática. Por que a escolha do meio rural para a atuação do Programa Trabalho Seguro esse ano? O principal motivo dessa escolha é uma constatação de que o homem do campo, em todo o Brasil, ele está totalmente desassistido, principalmente de informação sobre seus direitos e suas obrigações no tema qualidade de vida e seguro, trabalho seguro. Esses dois temas estão muito a desejar, principalmente por falta de comunicação que o homem do campo tem. Doutor, o senhor não acha que o primeiro passo que deveria ser dado seria através das entidades de classe, através do Ministério do Trabalho, através desse trabalho que o senhor está fazendo agora, mas eu acho que o pontapé inicial já foi dado. O segundo seria, vamos supor, se comunicar com as entidades de classe, dados de cada cidade para que a gente houvesse um trabalho maior e o INSS houvesse um envolvimento maior com essa parte de você, querendo ou não, o trabalhador rural vai cair lá no INSS com o seu problema desassistido com relação à sua saúde. Falta essa informação, não é isso? Exatamente pensando nisso, nós formamos o Getrim, onde temos como parceiro o INSS, o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, órgãos federais, órgãos estaduais, empresas de iniciativa privada e nesse campo específico do trabalho rural, nós temos como principal parceiro para essa divulgação os sindicatos. Nós não temos como alcançar diretamente o homem do campo na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Por isso que nós elegemos as lideranças sindicais rurais para difundir o nosso trabalho. Já foram constatados muitos incidentes, até acidentes de trabalho com relação a esse trabalhador rural e tem como mensurar a quantidade, enfim, a tipologia até desses tipos de acidentes e incidentes? Nós temos uma demanda muito grande e nós temos um problema muito sério com relação ao trabalhador rural. Porque quando ele tem a incapacidade definitiva, até que vai, vai aposentar definitivamente. Mas nós temos o problema da incapacidade paliativa, que é onde o médico, como é que você vai reabilitar um trabalhador rural? Onde é que se vai fazer uma colocação dele no mercado de trabalho? Porque fica uma situação muito desagradável, você não sabe se vai aposentar um trabalhador rural ou se vai fazer uma recolocação, que nós temos uma reabilitação profissional. Então, isso aí a gente, aproveitando essa boa vontade, esse entusiasmo todo que hoje está tendo por parte do Ministério do Trabalho, é estudar essa parte, que é onde nós estamos vivendo hoje, tem 35 anos de casa, a gente está vivendo, hoje, semana passada, a gente discutiu. Nós temos lá que o médico sugeriu a reabilitação, reabilitar aquele trabalhador onde e para quê? Porque um principal motivo, um dos principais problemas da questão rural é a informalidade. O trabalhador de carteira assinada, com vínculo de empregatício, que tem um patrão para ser responsabilizado, é muito pequeno esse número de trabalhadores. A maioria dos trabalhadores são autônomos, que praticam aquela, ou são boias frias, ou praticam a agricultura de subsistência, em ambos os casos, todos cobertos pelo INSS. Para você ter uma ideia, Camila, no mundo, 18% de todos os acidentes que ocorrem são da área rural. No Brasil, a estatística não chega a 2%, de onde nós tiramos que no Brasil existe uma subnotificação muito grande, porque aquele trabalhador autônomo, aquele trabalhador da economia familiar, da economia de subsistência, ele não tem por prática, ele não tem a noção de que ao se acidentar, ao cair de um carroção, ao se ferir com uma faca, com uma foice, ou ser picado por uma cobra no seu trabalho, ele teria que ter que lançar, o seu sindicato teria que lançar uma CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho, e ele ser tratado a partir daí como um trabalhador acidentado. E isso não ocorre. Esse trabalhador vai para a Previdência comum, como se fosse um acidente do dia a dia, sem vincular esse acidente ao trabalho rural. De que forma esse trabalhador, então, realmente deve proceder diante de uma situação dessa? Ele deve recorrer ao sindicato? Na verdade, hoje, no meio rural, é a quem eles podem recorrer, vamos dizer assim, não é isso? O profissional do INSS é mais qualificado. Primeiro sim, o trabalhador rural, nenhum trabalhador é obrigado a se filiar à entidade de classe, não é obrigado. Basta ele fazer a sua comprovação da atividade rural, que você sabe que é subjetiva. Mas hoje a gente usa o sindicato rural como uma ferramenta principal. O que tem que haver, o que tem que a gente congregar com esse povo, com essas entidades, é levar eles, que eles têm que fazer de uma maneira legal, certo? Para que não venha maquiar um benefício que não venha dar problema depois para a justiça. E não venha dar problema para o trabalhador rural. Se você souber esse pontapé que foi dado, a gente começar a trabalhar e bater no martelo, e ser incansativo com essa persistência, dessa legalidade, dessa formalização do processo junto ao INSS, que a gente tem procurado. Agora você sabe que a máquina é muito grande, é muito difícil, né? Mas a gente tem trabalhado muito com essa participação, com essa iniciativa que vocês estão tendo, para nós vai ser um colosso, como diz o outro. Então eu acho que o pontapé inicial é esse. Agora a gente tem que trabalhar junto com as entidades de classe, do jeito que o doutor já falou. O principal nesse assunto é o trabalhador ter a consciência de que mesmo que ele não tenha carteira assinada, se ele for um trabalhador sazional, um safrista, um diarista, um boia fria, ou se ele trabalha para o pai dele, ou se ele trabalha para a sua subsistência, todos eles são trabalhadores rurais. E ao se acidentar, eles estão cobertos pela legislação trabalhista previdenciária. Só que esse detalhe não está sendo observado. O que a gente vê muitas vezes, o que o colega certamente está se referindo, são tentativas de fraude. É aquele motoqueiro que cai indo para uma festa, que cai se deslocando e quer ser qualificado como um acidente de trabalho, trabalho rural, porque ele não tem carteira assinada. Esse tipo de burla que deve ser combatida. Mas a todo trabalhador, enquanto exercendo a sua atividade no campo, com ou sem patrão, ele está acobertado pelas leis da Previdência e pela CLT. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje com o tema, programa Trabalho Seguro. A gente está falando sobre os trabalhadores no meio rural, isso que é o tema do trabalho seguro esse ano. Então, com relação ao INSS, de que forma esses trabalhadores podem estar inscritos? Que tipo de benefícios eles têm direito? Como é que é essa relação do INSS junto a esses trabalhadores? Pronto. A primeira ação que deve ter o procedimento é que o trabalhador rural deve fazer uma inscrição como trabalhador especial. Então, essa inscrição, ela pode ser até feita pelo 135, ou então na própria agência, através dos sindicatos rurais. Mas, para essa inscrição, ele tem que ter atividade rural como especial. O trabalhador rural especial é aquele que caracteriza sem a remuneração. Aquele que trabalhar na diária, ele é descaracterizado especial, não deixa de ser trabalhador rural. Só que esse que trabalha como diarista, que é remunerado, ele tem salário, ele é obrigado a contribuir com a Previdência Social. Ele vai ser beneficiado em quê? Com relação à idade e o tempo de serviço. Ele continua a mulher com 55 anos de idade, certo? E com 15 anos de contribuição. O homem com 60 anos de idade e 500 anos de contribuição. Mas, para isso, ele tem que ter a contribuição previdenciária. O trabalhador especial, chamado, propriamente dito, que eu digo, que é amparado pelo governo federal, aquele que não tem nenhuma renda e se aposenta da mesma forma como salário mínimo. Também 55 a mulher e o homem 60. Para isso, ele tem que ter prova substancial e material que prove que ele exerceu atividade rural, certo? Primeiro que a gente usa a ferramenta é o vim com o sindicato. Mas, para isso, o sindicato vai exigir uma documentação que nós chamamos comprobatória. Ou seja, um arrendamento da terra, a comprovação do plantar, que o governo do estado faz aquela de todos os anos quando tem a seca. Você faz parte do bolsão da seca. Você comprou uma semente, uma enxada. Isso tudo é prova material. Que hoje a coisa já mudou. O trabalhador já está sendo mais esclarecido um pouco. Não é o que a gente está esperando. Mas já é um bom passo. E a gente tem uns programas de rádio que a gente vem também contribuindo com isso. E o INSS está chegando até o sindicato e instruindo. Nós temos também vistoria de campo, para que a gente possa fazer a comprovação da atividade daquele trabalhador, para que não haja os espertajões da vida e venham ter um benefício gracioso e fraudulento. Uma questão. É como o trabalhador especial procede quando ele sofre um acidente de trabalho e em que ele é acobertado? Quais são os direitos que ele tem? O trabalhador especial, aquele que não tem patrão, aquele que não recolhe pela diária que eventualmente recebeu, ou que não tem carteira assinada? Olha, a única diferença do acidente de trabalho hoje, em qualquer instância, seja urbana ou rural, é porque o acidente de trabalho dá estabilidade de um ano. Só isso. O salário é o mesmo. Então, eu não vejo muita consistência, ou então muita relevância, de você ser trabalhador ou acidente de trabalho. Por quê? Porque o mesmo direito que tem um trabalhador com um acidente comum na sua residência, basta ele ter comprovação que é trabalhador rural especial, ele vai ter o mesmo direito do trabalhador que houve um acidente de trabalho. Só isso. A única diferença que nós temos é só que a estabilidade, quando você é trabalhador empregado e tem um acidente de trabalho, é a estabilidade. E o senhor sabe muito bem que há 2.112, 8.112, antigamente o INSS fazia uma indenização com o trabalhador rural. O próprio INSS fazia essa indenização. Há muitos anos atrás que já foi extinto. Então, era uma vantagem. Quando foi extinto, acabou-se. Então, o trabalhador rural, quando houve a comprovação, seja ele, vamos supor, fazendo o seu lazer, fazendo a sua atividade rural, ele vai ter o direito, o benefício dele. Ou seja, e também pode ter a sua reabilitação. O problema da reabilitação, sabe a velha história? Saber se ele vai ter qualificação para ser reabilitado. Mas o trabalhador rural, a gente tem que ter o maior cuidado com relação a ele. Hoje, o INSS e o Ministério do Trabalho é quem está tendo cuidado com o trabalhador rural. Por quê? Porque ele não foi esclarecido o suficiente para ter o cuidado com ele. Então, o trabalhador especial, em ele sofrer um acidente, um acidente de trabalho, ou ele adoecendo, significa que ele, fazendo a papelada certa, ele passa a receber 91% do salário mínimo durante esse período que ele estiver afastado? Não, ele tem direito ao salário mínimo integrar. R$ 788,00, o salário mínimo vigente. Nós não temos uma redução, porque o INSS não pode pagar menos do que o salário mínimo. Então, é o salário mínimo popularmente chamado, porque eu ando muito no campo. Puro e cru, é R$ 788,00. Então, não tem diferença nenhuma com relação a isso. Então, ele recebe esse benefício, o salário integral. Até ele ter a incapacidade laborativa permanente ou, então, provisória. E, para fechar, o que ele tem que fazer? Se o trabalhador está na sua agricultura familiar, ele sofre um acidente. Vai ficar seis meses, por exemplo, inválido, uma invalidez transitória. Como ele deve proceder? A quem ele deve procurar? A primeira coisa que ele tem que fazer, já se ele for filiado ao sindicato, geralmente o sindicato, eles têm os delegados de campo, de área. Então, ele se comunica com aquele delegado de campo, ou então com a própria sede do sindicato, e faz o procedimento. Geralmente, já são filiados. Então, quando ele é filiado, ele já levou uma prova substancial para se filiar, que é a orientação que já é dada para não haver burlação no sistema. Quando ele faz essa filiação, o sindicato já tem prova suficiente e pega mais outras mais recentes para dar entrada no INSS. Seja ele pelo 135, seja ele pela própria agência ou pelo site da Previdência Social. Então, já faz todo o procedimento e que ele vai só fazer, pode ser perícia médica até domiciliar, viu, doutor? Nós temos perícia domiciliar que o perícia domiciliar também tem a obrigação de ir. Se o trabalhador não pode ir à Previdência, a Previdência tem que ir a ele. Ok. Com relação ao programa Trabalho Seguro, doutor Rebonato, de que forma tem buscado realmente dessa contribuição? Essa semana, então, vai acontecer um seminário voltado para esse público, né? Quais são as ações hoje estabelecidas para que realmente leve essa informação, chegue a esse trabalhador rural, essa questão? A nossa ideia, ao formularmos esse evento, em primeiro lugar, é quebrar um paradigma, quebrar uma lenda rural de que o trabalhador do campo não está assistido pelo INSS porque ele não tem uma carteira assinada, ele não tem um patrão. O trabalhador do campo tem que saber em que, em ele sendo especial, no caso, trabalhar para a sua própria subsistência ou subsistência de seus familiares, ele está acobertado, sim, pela Previdência Social. Então, nós queremos quebrar esse paradigma e levar essa informação, difundi-la ao máximo possível. Em segundo lugar, orientar os trabalhadores que existem normas para proteger a sua saúde. Ou seja, o trabalhador que fica no campo, ele tem que utilizar botas especiais, botas setas para não sofrer cortes e picadas de cobra. Ele tem que usar equipamento para proteger a sua mão, equipamentos para proteger a sua cabeça. E também, nós estamos, no caso de limoeiro, nós estamos muito preocupados com uma bomba-relógio que está no campo hoje em dia, que é a questão dos agrotóxicos. O agrotóxico é um agente químico que fere a saúde do trabalhador, mas não fere imediatamente. O agrotóxico vai se acumulando no interior do trabalhador e leva, às vezes, 5, 10, 15 anos para fazer efeito, para causar um câncer, uma leucemia, uma cirrose, um problema neurológico e, muitas vezes, hoje, até o INSS tem dificuldade de edificar o nexo causal. O trabalhador aparece ao INSS doente, inválido, com problema neurológico, com problema de leucemia e não se faz o vínculo que esse trabalhador há 5 ou 10 anos atrás teve um contato errôneo com o agrotóxico, o que seria esse contrato errôneo? Esse contato sem as proteções individuais. Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, com o tema o programa Trabalho Seguro. O doutor Rebonato, o primeiro seminário já vai acontecer essa semana em Moeiro e aí outros seminários estão programados para outras regiões do Estado. Como é que está essa ação do programa? Esse primeiro seminário ele visa pegar os trabalhadores do APODI, em especial aqueles que aplicam e têm contato com o agrotóxico. Nós temos um segundo seminário projetado para a Serra Grande, um terceiro seminário para a região de Granja para pegar a cadeia da Canaúba, que é uma cadeia onde os trabalhadores estão muito desprotegidos, e um quarto seminário na zona de Acaraú para pegar a cadeia das pessoas que exploram o camarão e a pesca artesanal. Esse é o nosso objetivo para esse ano. Essa escolha dos locais foi previamente estudada devido ao grande número de trabalhadores ou enfim, ou de reclamações mesmo? Essa escolha foi tirada em uma reunião especial dentro do Getrim com especialistas da área e nós nos baseamos principalmente nos relatos dos técnicos, dos auditores da Superintendência Regional do Trabalho, Antiga DRT. Bom, doutor Francisco, mas vai dar uma palestra isso no seminário. Que tipo de informações o senhor vai levar para esses trabalhadores? A finalidade principal do INSS é levar o direito do trabalhador, o direito do cidadão previdenciário para que ele não possa ser burlado e não possa ser negado o reconhecimento inicial de direito dele quando assim ele precisar. Não só ele, mas ele e sua família. Hoje, quais são as principais dúvidas desses trabalhadores rurais? de como proceder para ter direito ao benefício previdenciário. Infelizmente, é esse. É o inicial. É o primordial ainda, mas ainda tem muita dúvida com relação a isso. E a gente vai tentar esclarecer, pegando aí a boa vontade, essa iniciativa que eu achei fabulosa. O que nós temos que bater palma, como eu posso dizer assim, é pela iniciativa do Getrim, esse órgão que surgiu para tomar essa iniciativa para dar direito, para que leve o reconhecimento do trabalhador rural em todos os ângulos, previdenciário, trabalhista. Isso é muito bom e a gente tem que divulgar esse trabalho. É uma iniciativa ímpar, dizer novamente, e só agradecer a participação do INSS dentro desse contexto. O INSS percebe que ainda é uma grande falta de informação no interior do Estado, nesses meios rurais, vamos dizer assim? Não tenho nenhuma dúvida. O INSS tem procurado fazer uma atuação muito grande, a nossa filosofia é essa, mas infelizmente, com essa iniciativa do Getrim, é que nós vamos poder divulgar mais o nosso trabalho. Eu quero dizer o seguinte, a nossa filosofia da direção geral em todos os patamares é divulgar o direito do trabalhador. O INSS vive em função do trabalhador, seja ele especial, seja ele contribuinte ou não, mas é trabalhador reconhecido legalmente. A ideia desse primeiro seminário dos demais é levar realmente ao INSS? Existe uma preocupação de levar outras informações? Sim, o nosso trabalho tem um cunho científico que é esclarecer sobre a necessidade da observância da NR, das NRs, que são normas regulamentadoras, onde lá estão todas as condutas que o trabalhador deve ter para se proteger, em especial com agrotóxico, e também no campo jurídico, onde nós teremos procuradores do trabalho esclarecendo, o INSS esclarecendo, vai ser um tanto, por ser uma das mais importantes, nós deixamos para o final, que vai ser uma que vai demandar, que sempre demanda muita pergunta. Outro explanador será o Ministério do Trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho, que estará lá tirando, esclarecendo dúvidas dos trabalhadores e dos empregadores nesse sentido. Então, é muito eclético e tem a finalidade científica e jurídica. Quem pode participar, Dr. Bonato? Toda a comunidade, toda a comunidade está convidada, será na Fafidã, no auditório da Fafidã, nós estamos esperando muitos trabalhadores rurais, suas lideranças, muitos estudantes, existe uma escola técnica, existe o Pia Marta, lá na região de Limoeiro, e elas já confirmaram que todos os alunos concludentes do terceiro ano, o que significa algo em torno de 150 a 200 alunos, que serão futuros técnicos, agrícolas, pessoas que irão trabalhar diretamente tanto com o trabalhador rural ou em apoio ao trabalhador rural, esses estudantes, advogados da região, advogados que estão convidados, além das lideranças políticas e trabalhistas do entorno do grande Limoeiro do Norte. Mas agora é dia 13 de agosto, não é isso? Exatamente. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará. Uma funcionária da empresa global Vilas de Telecom procurou a Justiça do Trabalho alegando que era obrigada a cumprir uma jornada de trabalho de 10 horas diárias e não recebia adicional de hora extra. Diante das condições de trabalho, a funcionária pediu demissão. Ela deve ser indenizada por danos morais, já que conseguiu comprovar que era coagida a alterar a planilha de pontos sem contabilizar as horas extras trabalhadas. A empresa alegou que a jornada de trabalho dos funcionários não ultrapassava o limite semanal de 44 horas e afirmou ainda que não havia serviço aos sábados, domingos e feriados e que as horas extras trabalhadas eram contabilizadas nos cartões de ponto, só que apresentou o registro pontual de horário de saída sem variações. Ao analisar as provas, os desembargadores da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará, consideraram que havia inidoneidade no controle de ponto apresentado. Além de uma indenização no valor de R$ 45 mil por danos morais, a empresa terá que pagar à trabalhadora as horas excedentes acrescidas do adicional de 50% e seus reflexos. A decisão confirma a sentença da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santo Dumont 3384 Nau Delta. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Eu é que agradeço por esse momento estar presente aqui para trazer a nossa mensagem da Previdência Social. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho www.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26 Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho